A semana começou diferente para os alunos de odontologia da UDC Unidade Vilar. Uma palestra ministrada pelo Dr. Luciano Loureiro marcou os estudantes, que tiveram a oportunidade de aprender sobre a cirurgia paraendodôntica. Bom, a palestra de hoje é cirurgia paraendodôntica. Então vamos dar uma destrinchada nesse nome complicado. Quando um tratamento de canal de dente, que todo mundo sabe como funciona, com o que é e tal, ele falha, esse tratamento de canal, ocorre uma falha no tratamento, precisa ser ou retratado, que é retratamento, tira aquele um através de instrumentinhos manuais e faz um novo tratamento. Mas acontece que às vezes não dá para fazer isso. Não dá porque o dente está com pino, núcleo, mas é um pino de metal dentro do canal. Normalmente é titânio que existe dentro do que a gente coloca. E aquilo impede de você retratar o dente. O dente está com uma lesão, com uma infecção na ponta da raiz e isto perde o dente. Mas ninguém quer perder dente. Ninguém quer perder dente. Então, por isso que existe a cirurgia paraendodôntica. Aulas diferenciadas como essa são fundamentais para quem está cursando odontologia, sendo que alunos de todos os períodos tiveram a oportunidade de prestigiar a palestra. Eu acho muito legal essa matéria, essa palestra. Achei bem interessante e a forma que ele explica também é bem legal, é bem diferente. Gostei, achei bem. E também é um aprendizado. Como eu estou no primeiro período, é sempre bom aprender coisas novas. Eu acho que ela pode agregar ensinando a gente sobre pós-operatório, sobre pé-operatório. Ele falou que é muito importante para o nosso funcionamento. Ele disse muitas experiências que ele já teve sobre cirurgias. Eu acho que isso tudo vai agregar na minha profissão daqui para frente. O palestrante doutor Luciano Loureiro, junto com o vice-reitor da UDC, doutora Cira Milton do Prado, aproveitou a oportunidade também para conhecer a estrutura das salas de atendimento odontológico. Eologia o espaço.